Música Aqui no Brasil a gente já tá acostumado a palavra sindicato, né cara? Tem sindicato de tudo, sindicato de metalúrgico, de gari, até a galera de táxi tem, tem sindicato de tudo. Agora, sindicato de youtubers, meu amigo, esta é a novidade. Eu não tava ciente, mas, pessoas, existe sim um sindicato de youtubers chamado YouTubers Union. E cara, este sindicato formado por mais de 20 mil criadores de conteúdo, tá ameaçando o que? Processar o YouTube, processar o Google, caso a empresa se recusa a se comunicar com o sindicato. Cara, isso daqui é uma coisa que eu não esperava ver tão cedo, mas que já está acontecendo. Se preparem que, cara, provavelmente eu vi muita coisa engraçada por aí. Galera, quem fala com vocês é o Leandro Central, e agora eu acho, vamos explicar pra vocês a história desse processo do sindicato dos youtubers contra o próprio YouTube, velho. Que porra é essa, velho? É, então, cara, o YouTube, ele vem sendo criticado há bastante tempo já por algumas políticas dele, e também por parte dos criadores na questão de manusear a sua comunidade, né? Porque a gente sabe... Mano, a gente mesmo, vira e mexe, a gente tá no Twitter aí reclamando do YouTube de alguma coisinha que aconteceu que a gente não concorda. Então, cara, é uma hora isso e ia estourar, né, Leandro? Mas cedo ou mais tarde, né, cara? Tantos problemas que, tipo, a gente que trabalha na plataforma, a gente sabe como é complicado, né? Você que tá assistindo, você pode até pensar que, ah, não, é fácil trabalhar com o YouTube, você não tem que fazer nada. Mas, cara, é tantos probleminhas, é tantas coisas, é tantas complicações que a plataforma dá pra gente, que não é fácil, tá ligado? Agora, formar um sindicato, essa é nova, velho. A questão é que, como você falou, uma hora ia estourar, não é mesmo? Sim. Portanto, vamos explicar esses detalhes, vamos passar essa notícia pra vocês, dar a nossa opinião. Mas antes, eu só te convido a se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui da Central. Nós postamos dois vídeos por dia, um ao meio-dia e o outro às sete da noite. Então, clica no sininho, assim você não perde nenhuma novidade, fechou? Pois bem, galera, existe o YouTubers Union, esse que seria um grupo de 20 mil criadores de conteúdo do YouTube, seria um sindicato, digamos assim, e, cara, eles estão ameaçando processar o YouTube e o Google, caso a empresa se recuse a bater papo com eles, reunir com eles. O que tá acontecendo é que eles estão tentando manter um diálogo com o Google há um certo tempo, quase dois anos, e o Google não tá dando bola nenhuma, não tá respondendo, não tá fazendo nada. Então, neste último mês de agosto, o sindicato de YouTubers se juntou ao IG Metal, que é um dos maiores e mais antigos sindicatos do mundo. E aí, poucos dias depois dessa organização dar uma importância pra essa busca, acabou que eles receberam uma resposta do Google. E, basicamente, eles vão se encontrar, mas o Google não vai negociar as demandas do sindicato, ou seja, o Google vai e vai e vai falar com eles, mas não vai fazer nada. É a maneira do Google de falar pau no seu cu, né? É que a gente sabe que o Google, o YouTube hoje, é a plataforma de vídeos que é o monopólio, né? A gente tem aí o Instagram começando, liberando pra postagens, a gente tem o Dailymotion, que, sinceramente, eu não sei se alguém usa isso, mas é uma concorrente que a galera especulava que ia crescer e ia poder bater de frente com o YouTube. Então, a gente sabe que eles têm na mão o público inteiro, velho. Não é que nem, sei lá, os streamers. Tem a Twitch, mas o Mixer tá chegando forte, né? Então, ele já tá conseguindo ter uma concorrência. O YouTube não, o YouTube pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser ouvir os criadores, ele ouve. Se ele não quiser, ele não ouve. É simples assim, é basicamente isso que eles falaram. A gente vai se reunir com vocês, se eu não me engano, vai ser na Alemanha, né? A reunião. Ele vai ouvir o sindicato ali e não vai fazer nada. Eles já avisaram, não temos obrigação de fazer nada que vocês querem. É o problema do monopólio, né, cara? Como você falou, o YouTube é o dono de tudo. Tipo, não tem concorrência pro YouTube, de fato. Então, se eles quiserem falar, vai ser só isso, acabou. O que a gente vai fazer? Não vai dar pra fazer quase nada, né? Esse IG Metal, esse sindicato, Ele é reconhecido por ter um histórico com questão trabalhista, jurídica, investir em outras ações. Então, só depois que se juntou o sindicato dos youtubers com esse IG Metal, que o Google resolveu se reunir e tomar uma decisão, né? Mesmo que na correria. Portanto, vai ocorrer esse encontro. Vai ocorrer no escritório em Berlim, de fato, na Alemanha. Mas o porta-voz do Google já afirmou que vai ser só uma reunião pra ouvir as reclamações do sindicato. Eles não vão ceder a nenhuma exigência da organização. Então, assim, é aquela coisa. Vai rolar um diálogo, vai rolar um bate-papo, mas o Google não quer abrir as pernas, não quer ouvir os criadores de conteúdo. E isso leva a um outro debate, que é aquela questão. O criador de conteúdo tá numa plataforma em que a gente movimenta o público, a gente movimenta a plataforma. A plataforma só tá onde ela tá graças a nós. E os caras não querem ouvir a gente, velho. Aí fica complicado. Porque como que a gente vai trabalhar sendo que você não quer ouvir a gente? O que a gente tem pra dizer, entende? Não, é engraçado, porque assim, o YouTube a gente já comentou aqui em diversos vídeos. A gente sempre dá umas reclamadinhas, né? Mas a gente chega um momento que a gente cansa de reclamar. Mas esse vídeo aqui, hoje a gente pode citar algumas coisas que a gente reclama muito da plataforma. Eu acho que uma delas é a questão do YouTube estar muito mais voltado hoje em dia pra empresas. Você vê muito mais empresas chegando. Eu acho que a disputa do PewDiePie com a T-Series foi o grande exemplo disso. A T-Series gigantesca e o PewDiePie minúsculo, né? E também rolou a questão de querer processar o PewDiePie, etc. Então o YouTube, ele tá muito mais voltado agora pra empresas grandes virem pra cá, já que a televisão virou, né? Uma coisa secundária hoje em dia. Você lá, eu assisto TV hoje em dia? Nem, nem... Se não tiver nada aqui de televisão, eu digo isso. Específico, né? Você não senta na TV pra ver jornal, por exemplo. Talvez os seus pais façam isso, os seus avós, porque eles são dessa época de que isso era padrão. Hoje em dia eu quero ver notícia, eu abro aqui um site e vejo, tá ligado? Eu não vou ligar a TV. Eu só vejo TV se eu quero ver uma coisa específica que tá passando lá. Então, cara, a gente vê que os criadores que criaram essa plataforma, os criadores que levantaram o YouTube, eles tão perdendo espaço, velho. Por quê? Vamos falar sobre questão de monetização lá, né? Tudo tá sendo desmonetizado no YouTube hoje em dia, cara. A gente posta um vídeo sem falar um palavrão, desmonetiza. Então, assim, a gente não entende o que acontece no YouTube. O YouTube, pra você que pretende um dia entrar aqui na plataforma, é uma caixinha de surpresa. Você não sabe o que fazer aqui. Um, dois, três, o Google mudou o algoritmo e você se fudeu, tá ligado? Então, os criadores, obviamente, ficam putos com tudo isso, com a falta de transparência também, e querem fazer reclamações e o YouTube não quer ouvir. O pior é isso, porque chegou um ponto em que tá literalmente tendo um sindicato, a gente tá tentando se juntar e falar com a própria plataforma, e a plataforma tá cagando pra gente, velho. Então, assim, é muito complicado, velho. É muito complicado. É o que você falou. Mano, eles demonetizam primeiro e perguntam depois. Eles tão cagando se o vídeo tá bem feito, se tá limpo, se tá sujo, se o conteúdo presta ou não. Eles só vão saber o quê? De demonetizar. Por quê? Porque a grana ainda vai pra eles. Eles ainda vão ganhar a parte deles. A real que nem era pra ter um sindicato, nem precisaria ter se eles ouvissem a galera que manda uma reclamação, por exemplo, normal, assim. Se o cara faz um vídeo, manda um vídeo pro YouTube, mostra e fala, ó, tá acontecendo isso, a galera tá reclamando de desmonetização. Vamos fazer aqui uma postagem, vamos tentar arrumar isso, ver o que tá acontecendo, ser mais transparente do porquê tá acontecendo isso. Eles não falam o que muda no algoritmo. Mano, se a gente bota, sei lá, foto de uma... A gente fez um vídeo aí, a gente faz muito vídeo de streamers, né? Praticamente todos, cara, 99% é desmonetizado, porque tem foto de uma pessoa fazendo alguma coisa, sei lá, fazendo uma live, maltratando um animal. Mano, eu até entendo que é um conteúdo sensível de desmonetizar, mas tem alguns que não faz sentido, sei lá, mano, tem, sei lá, às vezes uma gameplay de carro de fundo, a gente não tá falando nenhum palavrão e... Não, desmonetizado. É conteúdo lixo. Mano, que isso, velho? Não faz sentido, e às vezes, tipo, sei lá, mano, o algoritmo 1, 2, 3, seu vídeo foi pro limbo, não foi recomendado, não mandou notificação, e aí você faz o que? Você chora. Por quê? Porque você trabalhou em cima do vídeo, não ganhou nada em cima disso. E os caras não dão feedback, os caras não explicam como que funciona o algoritmo, não explicam quais são os padrões, não dão exemplos, os caras não fazem nada, entendeu? Então a gente tem uma caixinha de surpresa. Tem gente até dentro do YouTube que trabalha lá que não sabe. Exato. Tipo... Não sabe tudo, assim. Eu fico impressionado com o caso do Matt Pad, ele que é o YouTuber lá da gringa, responsável pelo canal Game Theory. A gente já ouviu falar desse canal, né? Que faz teorias de jogos e filmes. Cara, ele foi contratado pelo próprio YouTube pra ser um... Consultor. Consultor. Por quê? Porque ele tava sabendo mais de sistemas do YouTube do que os caras do próprio Google, tá ligado? Pra você ter uma noção, tem usuários que sabem mais da própria plataforma do que os caras que desenvolvem os algoritmos. A gente, galera, a gente tem contato com pessoas do YouTube também, né? Porque a gente é um canal que já passou de 100k. Então a gente, em reuniões, a gente já até citou, assim, ó, vocês sabiam que quando você faz isso na plataforma de vocês acontece tal coisa? Eles, pô, a gente não sabia. Então sabe, galera, os criadores fazem essa plataforma crescer e muitas vezes os criadores que sabem dos problemas da plataforma e das resoluções, né, velho? É bizarro, velho. É bizarro, velho. Inclusive você até falou da galera aqui do YouTube no Brasil. Por sinal, a galera que entra em contato com a gente aqui no YouTube é muito atenciosa, é muito legal. Eu queria até, na verdade, agradecer a galera do YouTube do Brasil. Veja bem, YouTube do Brasil, tá? Porque a galera do YouTube do Brasil que dá suporte ao criador do conteúdo aqui, realmente ouve a gente, bate papo, se importa com a gente. Só que a galera que bate papo com a gente não é a galera que tem acesso às informações que a gente precisa. Não é a galera que sabe como funcionam os algoritmos, não é a galera que sabe como, por que um vídeo tá sendo demonetizado, que estão sendo com questão de comentários e comunidades. Eles são mais gestão de comunidade, né? É, são caras que estão aqui pra ouvir a gente. Mas resolver problemas é lá na gringa. E a galera do YouTube e do Google na gringa tá cagando. Então chega nessa situação que é triste ver é um momento em que criadores de conteúdo estão se unindo, tentando trazer esse diálogo, tentando trazer algum papo. E ameaçando o processo, né? Ameaçando o processo e o Google falando ah, foda-se, não vai dar nada. É triste, velho, é triste, porque na boa o YouTube é uma plataforma incrível. A gente conseguiu tanta coisa nesses anos. Nossa, eu adoro trabalhar no YouTube, apesar dos problemas. Mas como você falou White, de uns anos pra cá ele tá caminhando pra um caminho horrível, que é o caminho o quê? Das empresas. Você abre hoje em dia o YouTube, não tem mais criador de conteúdo. É o quê? É Globo, é Sport TV, é outra empresa ali, é o programa da Ana Maria. E tipo, e aí, cadê os YouTubers de verdade que estão na plataforma? Você só tá vendo conteúdo de televisão, tá ligado? Tá sendo repostado aqui. Na Na Gringa também é Ellen Show, é o Night não sei das quantas, é Top Gear, tipo, você não vê mais conteúdo de YouTuber de fato. O YouTube parece que não recomenda esses conteúdos. O YouTube hoje em dia parece que só quer saber de empresas, desses contratos, não quer mais saber dos criadores. E é muito triste isso, cara. Apesar disso, Lion, vale citar também que uma grande melhoria, na minha opinião, que eles fizeram, pelo menos na questão de games, é que eles separaram o em alta. O em alta agora tem jogos, filmes, etc. Eu não sei se os outros funcionam tão bem, porque o de filmes parece que é meio cagado, mas pelo menos o de jogos, cara, deu uma ajudada para os criadores da questão de gameplay, tá ligado? Isso pelo menos foi uma coisa boa que eles fizeram nos últimos tempos. E apesar de ser uma coisa boa, é um dos pequenos destaques, né, uma das pequenas ferramentas que estão sendo implementadas para melhorar o conteúdo para a gente, mas a realidade é que precisa-se ter um foco maior do criador de conteúdo. Sim, com certeza. Precisa ter mais respeito no criador de conteúdo. Cara, até hoje é nojento, é ridículo, ridículo, patético, absurdo, o sistema de strike do YouTube. Cara, você vai lá e coloca uma música que não tem direito autoral, qualquer filho da puta pode ir lá demarcar, ó, tá usando tal musiquinha, essa música é minha, tuf, strike. O cara começa a roubar o seu dinheiro, a sua monetização e você nem é dono da própria música, É, é você que levou que tem que provar que aquilo podia ser postado e não o cara que pediu, tá ligado, o strike. Isso que é estranho, porque quem tá acusando ali, ele tem que mandar lá a prova, ó, esse conteúdo é meu e aí o YouTube vai e tira, mas os caras não fazem isso, né? Às vezes é um xingling lá, uma empresa chinesa, um youtuber chinês que deu o strike pra ganhar dinheiro em cima de você. Exatamente, é isso que mais me deixa emputecido, né? Tipo, a Warner, a Universal, a Globo Music, não é a detentora da música. É um xingling, é um cara aleatório que vai lá, dá strike, rouba o dinheiro desse vídeo, rouba a monetização, falam que a música é dele, sendo que a música nem é dele, a música não tem direito autoral, tá ligado? Então, o YouTube, cara, hoje em dia, tá cada vez mais caminhando por uma plataforma que é menos criador, menos pessoas e mais máquina, mais empresa, tá ligado? Mais contratos. E isso é horrível, cara, porque o YouTube só tá onde tá por causa dos criadores e ele só vai se manter onde ele tá por causa dos criadores. Entendeu? Então, assim, o Google precisa abrir os olhos, velho, eles precisam respeitar a gente, precisam tratar a gente com o devido respeito e, cara, precisam ouvir esse sindicato. A iniciativa que a gente tá vendo na gringa tem, pelo menos, a intenção, o quê? De melhorar, né, o nosso âmbito de trabalho, que, cara, se depender do Google, parece que a gente vai ficar, né, aísmo. Então, é uma situação específica, é uma situação bizarra, mas é uma situação necessária e que, na boa, espero que haja mudança, pelo menos no futuro, tanto como criador de conteúdo, quanto pra você que é um usuário, pra você que é consumidor, beleza? Pra você ter uma plataforma melhorada e com o devido respeito ao usuário. Portanto, galera, agora que você tá sabendo de tudo isso, qual que é a sua opinião em relação a esse assunto? Você acredita que o Google deveria, de fato, ouvir esse sindicato? O que você acha que a gente tem que tomar de atitude daqui pra frente pra melhorar a plataforma do YouTube? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Enfim, galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!